O que é isso? A jornalese Estamos o ano inteiro buscando Desde o ano passado E nós não vamos deixar escapar não Se Deus quiser é classe A Nem meio a zero nós temos que sair daqui E vamos para a nossa sede comemorar Se Deus quiser É classe A É classe A Amarelo para ele Azul para você Se cair no chão está valendo Quem ganhar escolhe o campo A saída pertence a outra equipe Ganhou você escolhe o campo A saída é a cabeça é classe A Deus abençoe Bom jogo Professor Agora não tem mais jeito Semifinal aí Um cascudo Qual que é a expectativa do trio aí? Tem um ótimo jogo Que nós passamos despercebidos 1, 2, 3, classe A 2, 3, adega A pinta A pinta é o ar A pinta é a bola da viva Na arena Kaiser Malandro Adega Classe A Semifinal Bicho Vale Vale vaga para a final E malandro Caldeirão aqui Manela de pressão Granada sem pino Vamos que vamos Nós vamos cantar 20 vezes Que é para ele não esquecer de nós Ele se apera Ele vai filmar nós aí 20 vezes Ele é nosso amigo Vamos lá 1, 2, 3 É classe A 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 A ideia tá jogando melhor, vai ganhar o jogo, hein? Vai ganhar, vai ganhar porque é superior. E vem cá, o gol sai no primeiro tempo, sai no segundo, como que é aí? Primeiro tempo, o gol do Pocotó, número 10. É o cara. É o cara do jogo, malandro. Ah, que beleza, malandro. Rapaziada do Fumaça aqui, meu. Vem cá, assistindo um jogo sem compromisso aí, futebolzinho, cervejinha. Eu vou apoiar o Atega aí. Como que tá, velho, o jogo aí? Qual conta pra nós aí? O jogo tá bom, a Atega tá melhor aí, tá mandando o jogo, só que tá figura lá na frente aí, tem que meter a mão pra dentro. Rapaziada da turma do Bafo aqui, velho, os galera já estão sossegados já, estão na final. Pelo, só inspecionar o próximo aniversário, não é? E aí, pô, até agora, quem tá melhor no jogo aí, bicho? E aí, rapaziada, 0x0. 30 minutos, como que tá essa pelada aí, bicho? Ah, muito boa, pô. Tá bem, tá bem, a Atega tá bem. Tá muito equilibrado, pô. Tá equilibrado. Os caras tão batendo muito, né? 30 minutos de jogo, jogo travado, malandro. Jogo muito disputado no meio, e os times chegam até a cabeça da área ali, velho. Por quê, mano? Tá faltando chubachar o pé aí, bicho. Pode chutar no gol que tá valendo. Ninguém quer errar, mas, bicho, quem não fizer, é pênalti. Pior ainda, vamos que vamos. A pinta, o árbitro final do primeiro tempo. Classe A, 0, a Atega também 0 e segue o jogo. Aí, velho. Fala pra nós aí, jogo tá 30 esse jogo, hein, bicho? O Espilanta já roubou nós ali, já que foi pênalti. Foi pênalti, ele tava lá do outro lado. Bandeirinha muda a moda e não deu cartulho, não chamou o maluco de dar a cabeçada no Clóvis. Tem muita coisa errada. A pinta, o árbitro, a bola tá vivo na Arena Kaiser. Agora é 35 minutos finais pra uma final, mano. Classe A, Atega, bicho. Se o jogo foi bom no primeiro tempo, segura o segundo que vai pegar. Na lateral, né? Aí, é pra mim. No desafio ao Galo, antigamente, o Black Power era só negrão. Só negrão, tinha 9 negrão e o 1 ou 2 só branco. Igual a Atega, aí a Atega só tem negrão, ó. Mas e pro jogo hoje aqui, que você acha que nesse segundo tempo vai pegar 0x0, mano? Aparentemente é pênalti, cara. É pênalti, é pênalti. É pênalti, velho. O jogo tá bom, o juizão tá, não tá fazendo o papel dele. Tá puxando pros caras, mas o jogo tá certinho. Tá bom fazer o jogo pra lá. Valeu. Mano, meu, gente, vai pros pênalti, mano. Tensão total aí, mano, no caldeirão. Vai pros pênalti, mano. Mano, 15 minutos de jogo, segundo tempo, velho. O jogo tá tenso no Zúr, tipo, aqui, caldeirão mesmo, viu? Só a chuva que tá se formando aí pra esfriar, porque, mano, tá quente, mano. Tá pra cima, mas tá faltando o último chute, velho. O jogo tá igual agora. Classe A e Tadega, mano, na minha pegada. Outro ataque total. Subiu o pica-pão ali, tá fora o cara do Classe A, malandro. Pô, segundo amarelo. Agora, se tava difícil, vamos ver como vai suceder, mano. Mas, ó, pegado o jogo, pegado. O time crescer com 10 agora. Agora você vai ver o time jogar bora. Mas fala pra nós, a expulsão foi justa ali, velho? Tá injusto desde o começo do jogo, os juízes já escolheram um lado, né? Porque o lado tá bem claro, o lado que eles escolheram aí. 0x0 com 1 a menos agora, bicho. Superação, hein, mano? Vou falar uma coisa pra você. Esse 0x0 é com sabor de vitória. Faltando 5 minutos, nós vamos fazer esse gol. Porque nós somos merecidamente disso daí. É, mano, tá certo. É um pecado aí, classe A. Obrigado que dê um bom fim de semana. O maluco ali salvou o gol, mas se deu mal, velho. Mas salvou o gol. Mano, 20 minutos de jogo, velho. E é o seguinte, bicho. Cheira de pênalti mesmo. A Badega adiantou a marcação agora, tá no blitz. Glacear, mano. Coração na chuteira ali, velho. Na raça mesmo. Agora, tá jogando e, meu, ninguém quer perder, velho. Isso é a raiz da barra. Não tem jogo rola, não tem jogo rola, não tem nada, mano. É só moço e futebol, mano. Não tem jogo rola, não tem jogo rola, não tem jogo rola. Pênaltis, malandro. Jogão de bola é assim mesmo, é duro, cascudo. É pedreira, não tem moleza, velho. Os dois times aí fizeram o que fizeram, mas, mano, gol que é bom, faltou. E agora, a loteria dos penais. Mas no compenso do jogo aí, meu, o jogo é muito duro. A Badega oscilou melhor no jogo, classe A melhor. Depois teve um a menos aí, tomou a pressão, mas segurou. Quase fez o contra-ataque, velho. Não tem moleza. Coração na chuteira, não tem nada na cabeça. Aí só arraça que corre nas veias, mano. Até o sangue para. Vamos que vamos que um daqui vai pra final. Pra enfrentar a turma do Bafogo, a gente só tá na hora de bancada só vendo. E é nóis. Goleirão, pênaltis, agora é a hora da verdade. Valeu. Goleirão, pênaltis, hora da verdade. Hora da verdade. Vamos que vamos. A Dega, classe A. A Dega. Classe A. A Verdade no voo. A Verdade no voo. A Verdade no voo. A Verdade. Mãe. A Verdade no voo. A Verdade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.